Eu fui da Equatorial durante oito anos, Equatorial Energia, aqui no Maranhão, Maranhão, Pará, Piauí, e eu fui da Light Energia no Rio de Janeiro. E teve um trainee que, eu não sei se vocês conhecem o programa da Equatorial, são cinco vagas para 15 mil pessoas, é mais concorrido do que medicina. E aí o cara veio lá de Sampa, lá de São Paulo, e eu virei para ele e falei assim, cara, em São Paulo tem tanto trainee legal, tem tanto programa de trainee legal, o que você vem fazer em São Luís do Maranhão? Aí ele disse, eu vim para cá porque vocês são a melhor empresa para se trabalhar do setor de energia no Brasil. Vocês estão na Great Place to Work. Eu disse, isso é marca empregadora, que é o Employee Brand, associado com a experiência do colaborador, que é o Employee Experience. Então, quando você tem isso, você tem um clima organizacional melhor, você tem uma positivação de marca, reputação melhor, você participa desses prêmios e ganha esses prêmios, e isso atrai mais talento bom, mais talento competitivo, mais capital intelectual de altíssimo nível. Então, isso faz diferença. Então, esse CLT Premium é muito isso. A galera veste a camisa mesmo. A galera veste a camisa. E eu acho que isso afeta o relacionamento com o cliente também, porque se tu tem empregado, os colaboradores felizes, a pessoa vai trabalhar feliz, vai atender as minhas pessoas. Tem muita questão também ética, né? Que, pô, bora todo mundo trabalhar num lugar legal, valorizar empresas que dão trabalhos legais. Tem um livro muito legal, o nome do livro é Felicidade Dá Lucro, é do Márcio Fernandes, e o Márcio, ele foi presidente da Electro, eu acho que é no interior de São Paulo. E a Electro, muitos anos, foi great place to work, né? E aí o Márcio falava assim, aqui na Electro, a gente não retém talento. Toda empresa quer reter o talento, né? E ele falava, aqui na Electro, a gente não retém talento. A gente encanta, e ele decide ficar. Então a gente precisa chegar nesse nível. Mas o que a gente olha na maioria das vezes? Você é pago pra fazer, você não é pago pra pensar, né? Aí a gente olha hoje ambientes muito tóxicos, a gente olha hoje, momento fofoca do podcast, a gente olha hoje empresários falando, aqui a gente trabalha 80 horas semanais, se não trabalhar a gente demite. Não sei se vocês olharam isso que aconteceu há umas duas semanas atrás, né? Então, e ainda tem gente que aplaude isso, né? Burnout nunca teve tão em alta. E aí como é que esse trabalhador infeliz, que pega X conduções, X horas, ele vai entregar experiência pro cliente?